Olá, boa tarde. Já estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O Ministério da Saúde informou na manhã desta quinta-feira que não há infecção por coronavírus no Brasil. Os casos que foram relatados pela Vigilância Epidemiológica no Distrito Federal, em Santa Catarina, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e em São Paulo, eram de pessoas com gripe. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a transmissão do coronavírus na China é local, de pessoa a pessoa, e está limitada hoje a dois públicos, familiares e profissionais de saúde. Só serão submetidos a testes para coronavírus pessoas que apresentarem sintomas de gripe e que tenham viajado para a província de Wuhan, na China, ou tenham tido contato com alguém que viajou para a cidade. Esses foram os critérios apresentados pela Organização Mundial da Saúde para definir a contaminação pelo vírus. Até o momento, não existe nenhum caso suspeito de coronavírus no Brasil. Essa informação é importante que todos vocês possam divulgar. Não temos nenhum suspeito de coronavírus no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, a OMS não emitiu recomendação de cancelamento de viagem à China. Quanto aos portos e aeroportos, serão feitos, junto com a Anvisa, anúncios específicos de alertas a tripulantes e passageiros para, se apresentarem sintomas ou tiverem vindo de Wuhan, procurarem o serviço de saúde para serem notificados. O governo afirma que está preparado se a definição da transmissão do coronavírus for alterada para uma epidemia pela Organização Mundial da Saúde. Nós, por conta disso, já ativamos o nosso Centro de Operação e Emergência Nível 1 para organizar a rede, organizar com os estados, estabelecer critérios de definição de casos importantes e, principalmente, fazer uma atualização diária no sentido que novas informações venham a surgir a respeito desse novo vírus. O governo chinês autorizou a importação de melão do Brasil. Em novembro, os dois países fecharam um acordo para viabilizar a exportação da fruta. O negócio é simbólico por se tratar do primeiro entendimento sobre frutas com o país asiático. A China ainda irá publicar a lista de fazendas e estruturas certificadas para venda ao mercado do país. A safra brasileira coincide com a entre-safra na China, que é o maior mercado consumidor de melão no mundo. Os chineses consomem cerca de metade da produção mundial. Em 2018, o Brasil exportou cerca de 200 mil toneladas de melão para diversos países, como Estados Unidos, Chile, Argentina, Uruguai, Rússia e União Europeia. Nós ficamos por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Tchau.